Minha mãe é muito ligada ao dinheiro, materialista, e não nos ajuda. Agora, tudo está claro. Esse fato dela ser tão apegada ao dinheiro, pois ela foi uma judia assassinada pelos nazistas. Ela diz ter ressomado após nove anos da intermissão. E se diz impermissilista, mas não acredito. Isso é o filho falando da mãe. Eu não tenho nada contra os judeus. Pode me aconselhar a esclarecer isso? Mas, primeira coisa, vê o que a sua mãe gosta e dá para ela. E se ela gosta de doce de leite, ambrosia, ou manga assada, dá para ela. Isso aí. Você tem que tratar bem sua mãe. Agora, o caso dela é o seguinte. Venha com ela aqui uma hora para a gente conversar. Fala com ela, que eu também tenho uma base alemã. Entende? E eu também tenho processo judeu, porque o meu nome é Vieira. Fala isso para ela, às vezes vai pegar. E a gente conversa aqui. Pode ser que ela esteja até ouvindo. Seria bom, né? Até ouvir para ver o que é que a mãe está falando.